Ele é o CDS, o mural de Nova Canaã, Bahia. Só anda de cá, não doando, o meu é de 2004, como é que eu vou bater de frente com esse desgramador? Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés, quem diz que você quer, quem diz que você quer? Eu prefiro andar comigo, andando de golzinho, comendo espetinho, eu tenho meu valor, prefiro os meus carinhos, eu não preciso comprar meu amor. Prefere andar comigo, cantando de gonzinho, comendo espetinho Eu tenho o meu valor, prefere os meus carinhos, eu não preciso provar teu amor Ele pode te dar tudo, um vidro aos seus pés Quem diz que você quer, quem diz que você quer Ele é os CDs, o moral de Nova Canal Bahia Prefere andar comigo, cantando de gonzinho Eu tenho o meu valor, prefere os meus carinhos, eu não preciso provar teu amor Prefere andar comigo, cantando de gonzinho, comendo espetinho Eu tenho o meu valor, prefere os meus carinhos, eu não preciso provar teu amor Eu tenho o meu valor Eu tenho o meu valor, prefere os meus carinhos, eu não preciso provar teu amor Prefere andar comigo, cantando de gonzinho, comendo espetinho 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 Prefere andar comigo, cantando de gonzinho, comendo espetinho